Muita gente aqui na fila, beija-flor, tem gente que tá querendo apostar, tem gente que já tá entrando ali. Vou perguntar aqui pro menino, ó, tá, com a dupla cena na mão, se você fosse sorteado na Mega, 37 milhões, o que você faria? Olha, eu ia fazer uma coisa muito importante pro Brasil, é financiar, ajudar na campanha do Lula, né, e de todas as candidaturas de esquerda pra varrer essa direita horrível que tá no poder. Eita menino, obrigada!